Junte uma pitada de saúde, outra de sustentabilidade, com uma xícara de cultura e diversidade. Ah, e não se esqueça de uma colher de cidadania. E claro, muito, muito prazer. Com vocês, comida de verdade. Você já contou quantas propagandas você vê num dia? Nas redes sociais, nos programas de TV, nos outdoors nas ruas, dentro e fora dos ônibus e até nas cenas de filmes, séries e novelas. Já parou pra pensar em como elas te influenciam? Isso acontece, por exemplo, quando você fica com vontade de comer aquilo que o personagem da sua série preferida estava degustando. Ou quando tem vontade de experimentar um produto novo de tanto que ouviu falar. É disso que estamos falando quando pensamos na influência das propagandas. A alimentação influencia o que comemos, como comemos, quando, onde, com quem e por aí vai. Elas podem determinar também a roupa que vestimos, como falamos, o jeito que nos relacionamos, vários comportamentos cotidianos. Então, fique atento em como suas escolhas podem ser influenciadas e tente, dentro do possível, fazer escolhas conscientes. Comida de Verdade, uma produção da Rádio UERJ, com o Instituto de Nutrição da UERJ. Em parceria com a UF, o FRJ, Unirio e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Rio de Janeiro. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTF. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti